Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Se você for novo nesse canal não esquece de clicar aqui embaixo para se inscrever e também de ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu estiver postando um vídeo novo. Antes de eu começar esse vídeo eu vou responder uma pergunta que muita gente está perguntando. Quando que eu vou fazer, vou abrir para postar a partida dos inscritos? Que eu vou fazer aqueles vídeos que eu analiso as partidas dos inscritos? Então, a data certa eu ainda não sei, mas vai ser muito em breve. E como que eu vou avisar vocês? Tudo vai ser avisado lá no meu Instagram. Então se você ainda não segue o meu Instagram, está aqui embaixo nas minhas redes sociais. Só ir lá, chelona, seguir, que eu vou fazer um Instagram e falar. Galera, eu vou começar a analisar a partida dos inscritos, vou deixar lá para vocês enviarem o vídeo e aí eu vou trazer esse vídeo. Mas no vídeo de hoje eu vou estar trazendo partidas minhas, jogando a Ultra aberta. Deixa eu trocar aqui a tela. E é o seguinte, no meu último vídeo eu trouxe um pouco da Ultra Premiere e agora eu estou trazendo a Ultra aberta. Qual é a diferença das duas? Na Premiere não pode usar lendário nem mítico, na aberta pode usar. Então no caso a gente apelou para a Giratina que é o Pokémon roubar. Botei os IVs nos meus Pokémon dos ataques, lembrando, todos os ataques de Legacy estão com o asterisco ali amarelo do lado. E eu vou começar a postar as partidas aqui. Essa equipe, o Gabriel me mandou um vídeo de um jogador gringo usando, é o Homeslice Henry. E ele estava usando essa equipe e qual é a parada dessa equipe? Ela não tem Safe Switch. Ou seja, você sempre vai manter o Gáridus. O que você vai decidir depois do Gáridus é saber para qual Pokémon você vai trocar para gerar energia. Então a ideia normalmente é você, teoricamente, perder o lead e muitas vezes gerar energia com o Laprão Tancão. Porque o Laprão Tancão com muita energia ele vira até dos counters dele. Porque o Surf dá dano neutro em praticamente todo mundo. Então essa é basicamente a ideia desse time. Mas é um time bem maluco, eu trouxe umas partidas aqui, eu mal sabia usar. Vou analisar junto com vocês. Eu falei, vou testar essa loucura e ver se funciona, mano. Mas realmente é bem doido. Tá, vamos lá. Peguei Articul no lead. Como eu estava testando esse time, eu não sabia a melhor forma de jogar. Agora eu já sei. O certo qual é? Eu tenho que dar uma xigada primeiro, bem na hora do segundo que ele vai dar o carregado dele. Nesse caso eu estou jogando errado, andando na aqua cauda, está errado. Mas ele xudou, então tudo bem, né? É que é meio maluquice o cara xudar assim de cara. Mas normalmente o certo é dar uma xigada, depois uma aqua cauda. Aí ele deu o vento congelante, agora eu vou dar outra aqua cauda, eu acho. Não sei como é que eu joguei. Agora eu fico com uma xigada. Tá, tudo bem. Se ele xudou o primeiro, não tem problema. Mas a ideia normalmente é ao contrário, desde que ele não xilde. E aí beleza, ele deu o dele. Tá vendo? Ele ficou com pouca vida, porque ele xudar o primeiro é muito bom pra ele, mano. E aí qual é a ideia? Ventilar pra ele gerar muita energia, mano. Gerar muita energia. E no caso o cara trocou o Obstagum e é muito ruim, porque o meu Giratina, esse tá com Shadow Claw. Por que esse Giratina tá com Shadow Claw? Porque é pra ganhar de possíveis pokémons metal. E aí nisso eu fico, tem um match muito ruim com o Obstagum, mano. Fica muito ruim pra mim, muito ruim. E se eu tivesse o Sobre do Dragão, ia ser muito melhor. E aí, tipo assim, eu não dou dano no ataque rápido, eu só vou dar um carregado. É meio... É bem ruim esse match pra mim, cara. E o cara jogar o Obstagum sem o gerar energia no Lapras também eu achei muito louco. Ele tirar o Articundo assim. Porque se eu tenho uma Fada no back, acabou a partida, mano. Eu ia farmar esse cara aí, mano. Acabava a partida. Não tem muito o que fazer, mano. Vou deixar tudo pro Lapras. Ver se o Lapras brilha, né. Ver se eu pego um escudo dele, mas tá horrível. Voltei com o Lapras e quis dar um sofá logo na cara dele pra eliminar esse Obstagum. E voltar pro início de como ele tava. Só que tipo assim, agora é o Lapras contra dois, né. Eu tenho o Articuno. Beleza. Deu pra matar. Aí vai vir o Articuno e vai ter um outro pokémon dele que eu não sei se eu vou conseguir ganhar. Vai depender do que que é, mano. Tá, voltou com o Articuno. A minha ideia é tentar gerar energia aí, cara. Só que tipo assim, o problema é o meu Lapras ficar enfraquecido, né. Aí ele trocou e era meu método. Aí ficou muito ruim pra mim. Até porque eu ainda não tô com a troca disponível, cara. A minha play agora seria se eu tentar pegar a troca ali no Giratina. Tá vendo? O problema é ele. Vai dar deslize de pedra. É ele. Vai depender se eu conseguir ter, de repente... Eu tô gerando energia. E vou botar o Giratina. Aí viu, eu tentei clicar no Giratina, mas não sei. A troca tá meio ruim esses dias. Eu tentei trocar. Se você ver ali, apareceu clicando. Aí ficou horrível. Já era. Agora eu botei. Pra ver se eu pego. Não peguei. Ficou horrível, mano. A partida só é desse... Eu só ia conseguir ganhar se eu tivesse trocado naquela hora ali. Aí agora já era, mano. Lápis tá sem vida nenhuma. Ele vai dar super poder. Acabou. Então já começou com esse time. Dando tudo errado, né? Tá na merda. Beleza. Vamos à próxima. Gargios. Peguei Giratina. Beleza. Mantém. Isso é tranquilo. Mais chegada. Direto. Se ele shieldar, é melhor ainda. Eu tô torcendo pra ele shieldar, na verdade. Eu quero perder esse lead. Mas pra ele perder... O cara tem poder ancestral, mano. Onde vai acontecer isso, velho? Beleza. Mais chegada. Eu tô sempre shieldar, cara. Não shieldou. Que safado. Tá. Aí é... O problema é... Olha isso. Eu perdi por muito pouco. Não vale a pena perder assim. Ah, não. Eu ganhei. Tudo bem. Mesmo assim, Giratina não ganhou. Aí ele botou... Me é o metal. Ficou ruim. Aí eu venho com Giratina, né? Pelo menos tá deixado o cloro. Trocou o Togekis. Lá pra um Tancão. É ele, mano. Brilha. Não preciso shieldar nada aí. Já vou dar muito dano no ataque rápido. Não preciso shieldar. Poder ancestral. É super eficaz, mas... Olha a vida do meu Lapras. Bem tranquilo. Agora é farmar pra poder dar surfar lá no meu metal. E acabou a partir da minha. Tô quase com dois surfar já. E como meu Giratina tá de Shadow Claw, né? No caso é pra ganhar de metal mesmo. Vai ficar bem tranquilo. Aí devo ter conseguido mais um surfar ainda. Safe. Já troquei pro Giratina. E voltamos pro jogo. É nóis. Acabou. Nenhum ataque do meu método me assusta tanto. Então tu faz shieldar agora, shieldar depois. Deslize de pedra todos. E aí o cara não sei o que ele tá tentando ainda ainda. Aí que tô. Beleza. Empolio mantém também. Mastigada. Shield a nada, mano. O Empolio não é muito bom. Porque depois fica meio ruim pro lá pra farmar. Mas... Dá pra farmar sim. A ideia é que ele shield, mano. Eu não vou shieldar nada. A ideia é que ele shield o Crunch agora. Dei um Aqua Tail porque ele podia dar um outro hidrocanhão. Não sei se eu fiz certo ou não, na verdade, mano. Tá. Se ele shieldou, tá ótimo. E aí o cara trocou. Botou o Monkey. Eu não sabia muito bem como reagir. Fui até o Aqua Tail pra tirar a vida do Monkey. Vou ter que responder com Lapras agora. O Garo já fez um bom papel ali. Porque depois... Mas eu tenho o Gelatina pra Garo daquele Polio. Sabendo que ele tá com pouca energia. E eu tô com vontade de escudos. Essa entrada tá bem boa pra mim, mano. Tá bem boa. Aconteceu tudo que eu queria. Não sei se eu precisava shieldar aí. Mas pode ser Onda de Lama. Se for muito bom. Ai, muito bom. Onda de Lama, muito bom. Agora, Lapron, sai farmadinho. Porque ele voltar, mano. É safe. Voltou com a Empoli. Eu não preciso shieldar. Tô com os três pokémons vivos ainda. Aí ele mostrou o pokémon dele. Era mil. E aí eu quase entreguei a partida botando o cigarro do Jumilk. Eu não entendi o que eu fiz, sinceramente. Quase entreguei essa partida. Não sei o que eu fiz. Dei energia à toa pro cara. Voltei. Já vou dar um surfar. O mil é um pokémon muito frágil. Então... Se ele não shielda, ele vira farm. Ele leva o escudo pra casa. Aí ele shieldou, logicamente. Aí eu mantive o lápis. Porque eu falei, cara. Eu consigo deixar a irmã de surfar. Então forcei ele a dar o carregado. Não vou shieldar. Taque de chamas. Vambora. Vambora a geratina. Meu geratina dá super eficaz no mil. Mil papelzinho. Esse ataque eu não precisava ter shieldado. Mas ele podia ter dar pulse. Mas ele precisava ter shieldado muito bem. Gerei uma energia um pouquinho a mais. Dei uma futividade na sombra. Super eficaz no mil. Tranquilo. Mesmo errando ali o bait. E agora o empolio tá morto. Acabou. Isso aí funcionou muito bem o time. Gara dos polivret. Eu não gosto muito do polivret. Mas mantém. Eu nem sei qual o melhor ataque da no polivret. Mas normalmente eu dou... Eu dou na aqua teia eu mesmo. A aqua cauda. Não sei muito bem qual a melhor forma. Eu vou gerar um pouquinho de energia a mais. Não sei lá. Vai que ele pensa com um Dragon Pulse. Um Outragem. Desculpa. Em shield. Mas não deu nada. E aí o Gara dos até ganha do polivret. Tá vendo? Eu não sei qual é a melhor forma de ganhar do polivret. Eu acho que eu tenho que bater um pouquinho mais no rápido. Porque aí o que acontece. Dependendo do Pokémon que ele botar agora. No caso do Cesar. Eu nem vou conseguir chegar no meu ataque carregado. Se eu tivesse dado um pouquinho mais dano no polivret. Ah. Se bem que ele deu o carregado. Tá ótimo. Ficou bom. Ficou bom esse Cesar dar o carregado. O problema é. Eu lá. Os ataques são resistidos pelo Cesar. E como o meu Geratina tá com Shadowclaw. Eu vim Geratina mesmo. Eu nem sei se é o melhor play. Mas eu normalmente imagino que ele ainda tem o Fada no back. Então eu deixo lá. Acho que vai ter no Fada. Se for todo o Gix melhor ainda. Eu nunca assisto o primeiro ataque do Cesar. Porque o segundo pode ser mais forte. Se ele tiver bufado. No caso quando ele dá o talho noturno. Tem mais chance de aumentar o ataque dele. Então o primeiro como tá normal. Eu não assisto. Aí eu dei mole. Eu dei o ataque bem no mesmo turno que ele. Então eu dei mole. Era dado um turno antes. Ou eu tomava o ataque dele e gerava mais energia. Então eu já vi de uma forma bem errada agora. Mas aí ele tinha Charizard. E aí acabou. Lembra que Charizard com os escudos é brabo né mano. Tem um pouco de bait aí mano. Se ele acertar dois baits ele ganha. Queimadura. Então tipo assim. Agora meio que já acabou. Porque um bait ele já rolou. O único play dele era acertar dois baits. Acertar dois guardas de dragão. E um shieldar os dois. Talvez eu nem sei se isso porque ainda tinha o giratino. Aí tava bem safe. Não quis arriscar não. Shudei. Era bait. Mas mesmo assim eu já tô pra um do Cersei. Acabou. Tá lá. Eu achei que era Togekiz. Mas acabou que era Charizard. Tá bom também. Charizard peguei anfora. Nossa. Eu nunca imaginei que ia pegar anforas. E o pior. Não tem o que fazer mano. Eu não posso tirar o Garadus nunca. Olha aí. Olha quanto que tira o ataque do anforas. Cada ataque dele parece um carregado em mim. Eu nunca imaginei que ia pegar anforas mano. Não faz sentido isso pra mim. Pelo menos o cara shieldou né. Pelo menos era isso. Eu não levei um escudo né. Aí agora a giratina. O problema é Dragon Pulse. Se ele der Dragon Pulse. É brabo. Aí eu shieldei. Porque ele tinha Dragon Pulse né. E era. Eu falei uns. Eu falei. Será que ele tem dois Dragon Pulse mano. Aí nessa aí eu não chudei não mano. E era dois Dragon Pulse. Falei. Nossa. Que tragédia mano. Que tragédia. Metade da vida já foi. Ah beleza. Agora vira Farm né. Vamos ver o que ele vai ter né. Nossa. O cara tinha Togekiz. Dei um Furtividade. Já dá um danozinho neutro. E vou vir de Lapras agora. Só que tá bem complicado né mano. Lapras tem que levar os dois dele. O que ele tem? Tinha Gengar velho. E aí a play é o seguinte. O Lapras tem ganhado o Gengar e o Togekiz. E aí ele deu Bola Sombria. Eu shieldei. Nesse momento. Meio que. Não tem muito mais o que ele fazer. Porque ele não tem. O Bola Sombria não mata o Lapras. E agora tipo assim ó. Viu. O Gengar não faz mais nada. O surfar já vai levar o Gengar. Virando Farmer pra mim. Ele só vai conseguir chegar num Shadow Punch. Nesse momento que travou o jogo. Que é o. O que acontece quando uma pessoa. Fecha o jogo do nada. Tá ligado. Foi o que ele fez. Ele fechou o jogo esse cara. Não tinha mais o que fazer agora. É. E aí o meu Lapras ia matar o Togekiz. Só no raio congelante. Ele fechou o jogo. Aí o jogo tá travado. Porque a gente faz isso. Se a gente quitar. Ele fecha o jogo. Aí fica assim. E aí já tinha acabado. Já partiu. Aí eu fechei esse primeiro set. Fiz 4-1. Com esse time maluco. E. Vamos pro segundo aí. Peguei o Articundo de lead. Tá pegando bastante o Articundo de lead. O Garot funciona bem. Chegou esse agora. Tô jogando certo. Então eu continuo jogando errado nessa partida. Como disseram no início. Depois que eu fui ver. Como disseram. Eu ia dar uma mastigada primeiro. Agora eu já sei. Mas a gente vai vendo. Aprendendo. Jogando. Agora eu fiz a cocktail. E mastigada. Sei lá. Eu fiz a mastigada com a cocktail. O problema é se ele chudar. Sempre isso. Mas olha a vida que ele ficou. Tá vendo? Aí eu deixo ele morrer. E com a parada. Agora o Lapras vem farmando. E agora tá bem tranquilo. Porque olha a vida dele. O cara trocou instantaneamente pro Lucario, mano. Eu enrolei pra caramba. E botei o Giratina bem na hora do Power Up Punch. Fiquei meio que saber o que fazer. Então pelo menos eu já economizei aí. Deixei o Lapras com energia. E o Lucario é papel, né mano. O Lucario é bem papel. Aí travou o jogo pra caramba. Perdi completamente a contagem. Aí eu shudei. Porque eu perdi essa é uma bola sombria. E o cara tava usando no cara de cão de flash. Essa eu nunca vi. É pra puxar uma fada mesmo. Agora ele botou com o artículo que virou farm com o Giratina. Daí ele tá com vontade de escudos. E aí ele tinha Swampert. Meu Lapras tá completamente com vida cheia. Meu Giratina tá cheio de energia. Olha lá. Tava com três garras de dragão no Giratina. E aí o Lapras tá vivão lá, mano. Nossa, ele tá enrolando muito pra dar o ataque dele. Não sei o que ele tá querendo fazer. Eu não vou shudar nada. Principalmente agora. Meu Giratina já fez o trabalho. Ah, ele quitou. Esse Lucario foi muito louco, velho. Hum, artículo de novo. Você vai ver? A maioria de artículo. Deixa eu ver se dessa eu jogo certo. Será? Aí, mastigado. Perfeito, viu? Esse é o tempo. E aí o que acontece? É, sai instantaneamente. Sai o carregado dele, o próximo. Ele shudou, tá bom? É muito doido. Os caras shud, os caras não shud. Eu tava no Aqua Tei, no shudava. Agora eu dou mastigado no Shud. Beleza. Eu acho que dá pra ser duas mastigadas e no Aqua Tei agora. É, não dá. Esse aí eu tava contando pra ver como é que funcionava. Não dá. Só dá pra ser mastigada e Aqua Tei. Não dá pra ser duas mastigadas. Morri com muita vida, velho. E aí eu fui de lá pra gerar muita energia nesse lápis, mano. Nossa. Não sei até onde tá certo fazer isso que eu tô fazendo. Deixar o Archecum com muita vida é errado, mano. Mas eu tava testando ainda pra ver qual é a melhor forma. Aqui, ó. Com isso, como é que eu vou farmar isso? Vem surfar agora. Ou seja, não sai com tanta energia assim. Ó. Aí tomei mais um debuff, mas vou sair com bastante energia, né, mano? O cara me deu um poder ancestral. E aí, Pradel, tu como eu tô duas vezes debuffada, eu vou ter que botar o Giratina, mano. O cara botou o Cresselia, taquei o Giratina no Cresselia. Beleza. Tô com vontade de escudos. Dá pra levar. Deixa eu dei aí o Moon Blast, né? E aí, ele não tirou. Aí eu fico pensando, o que que ele tem atrás pra não botar contra o Giratina? Se ele tinha um Fada ali, eu acho que eu perdi. E aí, ó. Vou machucando ela. E essa minha Giratina é a Giratina Tank, né, mano? É a Giratina com defesa alta. Então, o cara, ele pode dar Moon Blast e tirar muita vida, ele vai ter que dar outro. Já tô satisfeito. E aí, o cara tinha Giratina mesmo. E aí, meu Lapras tá cheio de energia lá. Vou dar um Garra de Dragão, depois vim com Lapras e Raio Congelante que já termina, já. Ó. O cara tá sem escudo, né? Ele tá sem escudo, acho que tá. Ele vai ficar com um pouquinho de vida, e aí farma. Não precisa shieldar aí. O dano da Cresselia é muito maior, então, deixa ela dar dano. Mesmo com o poder ancestral. E agora, posso dar o Raio Congelante já, né? É, fui de surfar mesmo. Já tá, já mata? Tá com pouquinha vida, de repente já mata já. É, acabou, tranquilo. Garra de Contra Venossauro tá bom também. O problema é só mastigada, né? Shield danada. O problema é se o Venossauro souber jogar e tentar me farmar. Que é o que eu tô começando a achar que esse cara vai fazer, mano. E aí fica bem complicado. Ele shieldou primeiro e vai me farmar. Aí ficou bem ruim, né? Muito ruim. Aí tive que vender Giratina porque... Como ele tava com muita energia no Venossauro, pra absorver os ataques carregados, né? Se ele tivesse com pouca vida, eu venho de Lapras e farmava. Mas aí eu ia ter que shieldar no Lapras, ia tomar Superficaz. Então botei Giratina pra sair cheio de energia. Então beleza. Mandei aí... Farmei uma energia, mandei o Garra de Dragão. Tá certo. Vamos ver o que ele vai ter. E aí era Togekiss, botei instantaneamente Lapras. E a resposta era Monkey. Eu tô com vontade de energia e de escudos. Então de repente dá pra virar isso aí. A play é o seguinte. O Giratina vai ter um tempo horrível contra o Togekiss. Então em algum momento... Eu vou ter que tentar guardar esse Lapras pra matar o Togekiss. E usar o Giratina pra voltar e matar esse Monkey aí, mano. Então agora eu quero enrolar o tempo. Enrolar o tempo. Deixar o Lapras bem saudável. Se eu der, eu devo shieldar de novo. Quero deixar o Lapras bem saudável, mano. Tô Lapras que vai ganhar no Togekiss. É a minha ideia. Se for possível. Em algum momento o Giratina tem que voltar e matar esse Monkey. É. Dei o carregado aí. Eu acho que ele deve shieldar. E aí eu já venho com o Giratina. Ó. Perfeito. O Giratina vai pegar o ataque. Podia ter sido melhor se eu dou o Giratina pra... Mas aí eu acho que o Togekiss já é o primeiro que eu, mano. Nossa, MP, mano. Ai. Lançar chama já me mata. Ai, poder ancestral. Não mata. Perfeito, mano. Ah, mas peraí. O Monkey tá vivo ainda. Ah, safe demais. Muito tranquilo essa partida. Nossa. Muito tranquila. Swampet lead mantém. Eu tô indo direto pra Quateio. No Swampet. Eu farmo sempre um pouquinho mais de energia. Eu vou pro Quateio. Aí ele trocou e botou o Shifter. Eu não sabia o que fazer contra o Shifter, mano. E aí eu respondi com o Giratina. Porque eu tô acostumado a botar a Giratina no Shifter. Porque o Dragon Breath machucado. E a minha não tem Dragon Breath, mano. Então, sinceramente, esse Shifter meio quebrou. Joguei completamente errado. Se eu botasse o Lapras, o Lapras ia dar muito mais dano no ataque rápido. E... Só que eu também ia ter que Shield Out que tá carregado. Então, sinceramente, eu não sabia o que fazer contra esse Shifter, mano. Shifter levava tudo, mano. Aí eu deixei ele me matar. Joguei o Giratina pra morrer minha com o Shifter. E agora vem de Lapras e farmar. Eu não sabia como reagir contra esse Shifter, mano. Ó, agora eu sei que o Lapras farra, mano. Só que é Shield 1 porque eu lamo nas folhas no Shifter. Shifter XL, mano. Então leva 50, esse Shifter. 2.472. Deve estar. Ou no 49 Lay, sei lá. E aí, ó. Ele veio de Registil. Que é horrível pro Lapras, mas eu tô com um monte de Energia. Então eu vou soltar o Surfar e vou voltar pro Guards a qualquer momento. Porque o Guards se dá bem com o Registil, né? Vambora. Vai dando Energia. Vai dando Surfar. Vai tirando vida. E Guards não existiu. Tentei trocar bem na hora de pegar o Focus Blast. Não peguei. Ele segurou ali pra dar. E aí eu já mandei logo um Aquate. Já fui tirar a vida dele. Ele Shield 2, tá ótimo. E aí ele deu o carregado. Falei, tranquilo, mano. Não precisa me preocupar, não. E aí ele fez um Switch pro Swampage que tava cheio de Energia, mano. Pra mim não faz o menor sentido ele sacrificar um Swampage cheio de Energia. E aí eu preciso não estudar nada. Aí ele deu o canhão. E aí o Swampage... É, ele ficou ruim. Deixei ele matar porque qual é a parada? Farm pro Lapras ou a vida do Lapras? Aí o Lapras tem Energia e eu preciso dar um Surfar nesse Registil, eu acho. E agora vai ficar meio do bait. Como eu não morri por explosão focalizada, eu achei que era bait. Então eu não chudei, mano. E agora se ele dá um canhão de Flash, ele não me mata também. Então ele é obrigado a explosão focalizada agora e eu tenho o Escudo. Canhão de Flash não me mata. Então a única condição de vitória dele é ele dar o... Explosão focalizada e eu não o Shield dar. Porque se ele beita, ele não chega em outro. Ele beitou, eu falei, ah, de boa então. Porque ele não vai chegar em outro. Então, eu vou ir pro Lapras chegar mais um. Isso que é a questão, mano. O Lapras com Energia ele dá muito dano, velho. Ele vai dando Surfar, Surfar, Surfar. Vai tancando, vai com o Escudo. E aí ele vira as partidas assim. Poliflete de novo, mano. Aquele Médico eu já sei. Eu sempre gera um pouco mais de Energia. De repente eu posso tentar gerar mais pra ver se o cara Shield achando que é Ultras, né? Mas difícil. O dano vai sendo mesmo só pelo Sopo do Dragão. Do Gareth, que é muito roubado, mano. E como aquela do Season, eu quase dei um carregado no Season. Eu acho que nessa partida foi uma que eu fiz besteira. Eu tentei gerar um pouquinho mais de Energia. Acabei perdendo pro Polivret. Eu acho que foi Neto que eu fiz isso. É, tá vendo? Fiz besteira nessa aí. Aí não valeu a pena. Não valeu nem um pouco a pena. Deixei o cara ganhar um lead. E aí farmei de Lapras e Polivret. E aí o cara veio de Giratina no Lapras. Nesse caso eu já sabia que esse cara devia ter... Não imaginei que ele devia ter Togekiss no... Togekiss ou Togekiss ou Togekiss no Beck. E aí como ele tem Togekiss no Beck, ele vai segurar esse Giratina. Então eu fui pro Bait, mano. Muito doideira da Bait, assim. E aí viu? Ele caiu. Só que mesmo assim eu fico pensando. Como é que eu vou ganhar do Togekiss ou tem um Giratina, né, mano? Então em algum momento eu tenho que fazer o meu Giratina voltar. E esse Lapras vai ter que matar o Togekiss. Ele chutou duas vezes. Que maluco, velho. Aí eu vi. Eu tentei trocar e não deu pra trocar, velho. Isso ficou horrível, mano. Tentei botar o meu Giratina de volta. O meu Giratina pra tomar o carregado do Giratina dele. De novo eu tentei trocar e não deu. Aí tá complicado, né? As trocas não estão mais dando nesse jogo. E aí ele voltou. Não era Togekiss, era aquele Faibo. Eu não entendi por que ele não usou aquele Faibo no Lapras. Dei de Giratina, mano. Não entendi. Eu não consegui dar o ataque, mas aí eu vou perder o CMP pra aquele Faibo e não deu pra ganhar essa. Ah, ele não deu. Se fosse Togekiss, talvez. Também nem sei se fosse. Mas eu fiz 4-1 nesse segundo set também. Então 4-1 primeiro, 4-1 segundo. Antes de um time maluco que eu testei aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho pego ideia de alguns times. Vou ficar testando vários times malucos e ficar trazendo pra vocês. É isso, galera. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, é só clicar aqui embaixo pra se inscrever. Não esquece de me seguir no Instagram pra ficar atento pra rolar uma parada, uma parceria, um vídeo com os inscritos. E eu vou deixar dois vídeos aqui do lado pra você maratonar o canal. É isso, galera. Valeu, muito obrigado e até a próxima.